Alô, nação rubro-negra, vou ser ligado aqui na Flá TV, estamos na Gávea, hoje é dia de desafio de três pontos, estou aqui com o Rafa Mineiro, e aí Rafa, 2,7m, tá preparado? Preparado, vambora. É isso, e também aqui o Jonathan, 1,98m, beleza Jonathan? Tranquilo, vambora. É isso, quero saber, e o Mineiro, experiente, pivôzão? Ah, tá melhorando, tá melhorando bastante, viu? Eu tô dando umas dicas pra ele, tá melhorando bastante. Ih, rapaz, e aí Mineiro, o que você diz sobre isso? Exatamente, eu não sou um pivô chutador dos três, mas tô treinando, é minha dupla de arremesso aqui no treino, e o cara simplesmente é o melhor aproveitamento do time aí, mas vambora, tô dentro, vamos pra cima dele. Vamos às regras do nosso desafio sexta de três pontos aqui na Flá TV. Os atletas terão 30 segundos no primeiro round, são três posições e três bolas em cada posição. Na segunda parte, cinco bolas em duas posições, e os atletas também com 30 segundos para o arremesso. Pra gente começar, vamos saber aí no IMPOPAR quem vai ser o vencedor pra começar. Vai ser intercalado, beleza? E a primeira vai ser na ish, primeiro round de três bolas. E aí, quem ganhou? Ganhou hoje. Ah, eu escolho, né? É, não, é quem ganhou, escolhe. É, escolhe o lado. Boa sorte. Ó, o primeiro então, Rafa Mineiro pra começar, Rafa. Não, vambora, pra cima dele, vou deixar ele aí, vai ficar com medo pra arremessar. Beleza, vamos então. Bora. Começou, Jonathan. Já tá quente, hein? Começou a meter no primeiro. Olha, o segundo. Vamos ver. Três, dois, tá bom? Dois pontos na primeira. É. Isso é importante, começar bem é ser por importante. Agora mais no centro. No centro é a bola dele, tem que meter os três, né, cara? Aí, ó. Boa. Três. Boa, duas de três. Pô, tá ficando difícil pra mim, cara. Quatro sextas até aqui do Rafa, hein? Que isso. Ó, Rafa, pode errar já, cara. Ei? Erra a outra também, cara. Não, não, mete essa aí não, cara. Não, 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 não. Ó, essa, a última entrou, mas acabou esgotando, né? Sim. É, foi 30 segundos. Tem que chamar o VAR no basquete, né? Para o tempo. Isso, cara. Tá na mão. É que eles não... Não, mas... Saiu da mão, cara. Não, não, não. Não, não. Ó, pelas minhas contas, 45 pontos, hein? O que você achou, Jonathan? Ah, agora tem que passar ele, né? Senão vai ficar feio pra mim, pô. Então vamos lá. Agora é a vez do Jonathan. Ó, vamos lá. Eu melhorei meu aproveitamento, mas a última não valeu. Ixi, olha lá. O homem começou quente, ó. Ih. Minha chance. Dois. Disputado ainda. Tá disputado. Ainda tô dentro. Vamos lá. Eita. Ele tem um arremesso muito equilibrado. É um bom arremessador. Quatro. A cinco. Você ainda tá na frente. Tem que errar duas aí. Acaba o tempo. Isso. Ai, ai, ai. Bom, fim do primeiro round. Seis pro Jonathan, cinco pro Rafa. Rafa, seis a cinco. Tá no jogo, tá? A briga tá boa. Não, a briga tá boa ainda. Um dos melhores aproveitamentos do time, só de estar perto dele ali, foi ótimo. E aí, Jonathan? Bora, bora melhorar. Não tem que dar chance não, cara. Então vamos agora pro segundo round. Serão duas posições, só que agora, dessa vez, cinco bolas. Vamos então pra segunda parte. Desafio dos três pontos aqui na Flá TV. Segundo round. Já aqueceu, ó. Agora vamos ver se ele melhora, né? Vamos ver. Uma. Uma de dois. Tá bom. Olha, já meteu duas seguidas. Aí já me complica, hein, Rafa? Ah, aí. Me ajuda, Rafa. Vamos pra última. Ó, duas sextas. O Rafa agora tem dois pontos. Ih, Rafael. Se não meter mais uma, complica, hein, pra você, hein, cara? Hã? Bora, Rafa. Aí, ó. Quatro. Quatro pontos. Hum. Pra igualar, ó. Aí, cinco de novo. Boa. Cinco. Rafa repetiu o aproveitamento, né? Na última. Cinco sextas. Boa. E aí, Rafa? Agora você tem dez pontos. O Jonathan tem seis. Vai ter que errar bastante aí. Tentando manter a média, né? Mas é difícil. O homem é bom. Agora eu vou torcer contra pra ele. Vamos secar. E aí, Jonathan? Agora. Agora concentrado. Porque eu queria colocar a bola lá no barbante. Bora, vai lá. Jonathan agora. Rafa com dez pontos. Vamos ver quem vai ser o vencedor desse primeiro desafio, né? Sexta de três pontos. Vamos lá, Rafa, acompanhar. Primeiro arremesso, Rafa. Isso aí. Primeiro arremesso, ele começa assim mesmo. Tá quente o homem. Ixi, esquentou o homem. Rapaz, meteu quatro. Já empatou. O homem não errou aí. Só a primeira. Esquentou. O homem tá quente. Bom, pelas minhas contas, sete pontos, né? Sete sextas. Então, temos um vencedor aqui no nosso... Continua. 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 Foi boa, foi boa. Independente de tudo aí, a competição entre a gente sempre acontece, mas a gente tá sempre treinando pra melhorar, né? Então, o Jonathan fez treze pontos, seis na primeira, sete na segunda e o Rafa fez cinco na primeira. Cinco na segunda, dez pontos. Foi equilibrado também, Rafa. Fez bonito. É, não fiquei tão longe não, mas eu vou continuar treinando. Vamos repetir isso aqui no fim, hein? Eu vou treinar mais que ele agora, hein? E agora eu quero saber, quem perde, o que que acontece? Castigo, né? Castigo? É, mas qual vai ser o castigo? Ah, não sei. Acho que tem que ser do meio da quadra aí, uma bolinha. É? Do meio da quadra então, uma bolinha? É, um chute. Pra passar vergonha. Bom, galera, esse foi então o nosso desafio sexta de três pontos aqui na Flá TV. Quer tentar o chute do meio da rua? Tem que pagar, né? Tem que pagar, então bora. Então vamos. Vamos então. É, ô Jonathan, o Rafa acabou ali errando na sexta, mas valeu também, né? Não, valeu. Depois ele me pagou um açaí e tá tudo certo. Caralho, eu já paguei. Era do meio da quadra, eu disse antes, tá gravado. Então não tem mais desculpa, viu? É isso. Então, galera, foi isso. Nosso desafio sexta de três pontos aqui na Gávea. O time do Flamengo se preparando pro campeonato carioca de basquete que vem aí. Logo na sequência, depois, o NBB. Tem a final também, né, da Champions League das Américas. E o time, o orgulho da nação, super preparado pra mais desafios nessa temporada. Tamo junto. Curte o nosso vídeo, se inscreva e, claro, ative o sininho das notificações. Flá TV é mais Flamengo pra você. Tamo junto, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau!